Francisca Santos Alves, 50 anos, separada, dona de casa e mãe de 5 filhos, sofre com o drama de duas de suas filhas, uma de 19 e a outra de 8 anos, ambas vítimas da paralisia. O meu maior problema é porque eu tenho essas duas meninas deficientes e não tenho condição de eu cuidar delas melhor. Não tenho ninguém aqui, não tenho parente nenhum, as pessoas que me ajudam. É uma grande... é ruim demais para a gente cuidar de duas pessoas na situação delas e já sozinhas. Então elas são deficientes físicos e mentais. Então elas não sentam, elas não falam nada, tem que adivinhar tudo o que elas querem. E cuidar delas é muito difícil para mim. A dona de casa mora com os 5 filhos no bairro Vila Nova e vive com a ajuda de doações da população. A história da dona de casa comoveu a senhora Divina Alves, que mora em Goiânia e também tem uma filha com o mesmo problema. Comovida, Divina já ajudou dona Francisca com alimentos, cadeira de roda, colchões, entre outros utensílios. A moradora de Goiânia ainda está disposta a levar dona Francisca e as duas garotas para a capital goiana, para que as crianças passem por uma avaliação de um profissional médico. O que eu precisar, o que eu preciso é um quarto especial para elas, para elas ficarem mais à vontade. Porque o quarto que elas ficam é muito abafado, muito quente. Então fica um pouco, eu acho que tem hora que elas ficam um pouco agoniadas, porque o quarto é muito abafado. Não tem muita ventilação, abre a janela, entra poeira, entra vento, mas entra bastão poeira. E elas têm um problema de respiração. Então fica difícil. Outro drama vivido por dona Francisca é a situação econômica. Segundo ela, somente a menina mais velha é aposentada pelo INSS. Portanto, praticamente é somente este o dinheiro que dona Francisca tem para pagar as despesas de casa. Ela não pode trabalhar, porque tem que se dedicar o tempo todo para cuidar das duas meninas. Além disso, tem mais três filhos. Sim, as pessoas que puderem me ajudar, eu fico muito grata, por conta que não tenho condição de eu trabalhar para me manter, por conta que eu tenho essas duas meninas e tenho que cuidar delas. E se as pessoas puderem me ajudar, eu fico muito grata. Eu vou fazer um quarto melhor para minhas filhas. Olha, eu estou com a fosta de ali, quase caindo a laje. Eu não tenho condição de eu arrumar. Então eu peço para as pessoas que puderem me ajudar. Eu fico muito grata e agradeço muito a Deus e as pessoas que me ajudam. Para ajudar a dona Francisca, é só ligar no celular 66 84 36 42 60. Para Zaguzan Pereira, que ajudou a entrega das doações feitas por Divina Alves, é muito importante que as pessoas se sensibilizem e ajudem a família. Algum prefeito, prefeito de Porto Alegre, de Confrés, que quiser ajudar na casa dela, isso é muito bom. Será muito bom. E eu estou aqui também, embora que eu erra muito tempo. Se for precisar, eu ajudo no que for possível. A reportagem do Agência da Notícia tentou o contato com a secretária de Assistência Social de Confrés, Valéria Zanella. Porém, ela está viajando e só volta na semana que vem. De acordo com dona Francisca, ela não recebe a ajuda da Assistência Social do município. De acordo com a secretária de Assistência Social do município, Valéria Zanella,